Voltei aqui na parte 2 É que tá muito frio aqui em Santa Catarina Carefa concluída Assista Defesa Pessoal Na TV Vamos ver na casa Concluímos a tarefa Manda em 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 4 4 4 5 5 5 6 4 7 7 8 7 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 13 15 15 15 16 15 16 20 20 22 22 Tarefa concluída Mande dois sims ao shopping 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 Mande dois sims ao shopping